Sabia que a utilização de adubos resultantes do aproveitamento do lixo orgânico não contamina o solo nem as águas e minimiza o impacto destes resíduos no meio ambiente, além de contribuir para a diminuição dos custos relativos ao tratamento dos resíduos. Foi sobre este tema que João Paulo Carneiro, docente da Escola Superior Agrária de Castelo Branco, falou numa conferência sobre a utilização de resíduos orgânicos na agricultura e nas consequências deste aproveitamento na emissão de gases com efeito de estufa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto